Olá pessoal, tudo bem? Sou eu, Victor, e sejam bem-vindos ao meu canal VictorDolls. E hoje eu vou trazer pra vocês um review de uma boneca um tanto diferente daquilo que eu sempre trago no meu canal. A boneca de hoje é do Star Wars Forces of Destiny, que eu creio que seja um desenho animado. Então, se você não tem interesse nesse tipo de boneca, não viu ainda, fica aí, pelo menos pra me ver, passando vergonha falando o nome errado das coisas. Bom, eu não sei nada sobre, eu só comprei porque eu tenho interesse realmente nas roupinhas dela e tal, mas vamos descobrir um pouco dela junto comigo, né? Essa boneca tinha um valor super caro aqui nas lojas, eu não lembro exatamente qual era o preço dela, eu acho que era algo como 300 reais ou algo assim, 250, 280. Eu não tenho mais o valor dela original porque eu comprei ela na promoção por 90 reais, né? A Riha fiz a promoção no início do ano, de 2022, e eu comprei ela bem baratinha. Tanto ela tinha como outras da linha também, mas essa foi a única que eu realmente tive vontade de comprar. E aqui tá ela. Eu já tirei ela da caixa porque eu fiz fotos super bonitas com essa roupa dela no meu Instagram. Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Ficaram legais, não foram? Então, quem gostou, gente, dá uma olhada lá no meu Instagram que tem várias fotos super legais, estão aqui na descrição do vídeo. E na tela também. E aí você pode seguir lá e ver as fotos que eu faço com as roupinhas das bonecas, com cenários, tem que dar uma forcinha lá, tá? Vamos lá então falar sobre ela. Como eu já falei pra vocês, eu já retirei a boneca, tudo, né? Mas eu coloquei ela aqui de volta pra mostrar pra vocês mais ou menos como é que ela vem. Então é mais ou menos isso aqui. Eu vou tirar ela e eu vou mostrar pra vocês a caixa que eu acho que fica melhor. Bom, aqui tá a caixa dela. Como vocês veem, esse tipo de caixa é aquele que a gente já conhece, né? Que você abre e depois não tem como fechar bem de volta. E aqui na frente a gente tem uma ilustração, né? Com o nome do filme, que também virou desenho. Tem aqui o nome dela, que é Ray of Jakku? Enfim, gente, eu não sei como é que fala. Eu não pesquisei sobre, por quê? Porque aqui eu falo sobre boneca, não desenho, né? Então eu nem tive vontade de olhar sobre, porque realmente não é meu estilo. Mas eu não duvido que seja algo legal e que tenha muita gente que curta, né? Porque o Star Wars sempre foi muito bem falado, então talvez seja algo bem legal. Mas enfim, aqui tem o nome da Disney, que é da Star Wars, agora é da Disney. Hasbro, que foi a empresa que fez a boneca. Mais 4 anos de idade, não para crianças menores de 3 anos. Aqui embaixo a gente tem algumas informações sobre ela. Aqui atrás a gente tem a Ray, né? Segurando a vara. E aqui fala, ela é corajosa, leal aos seus amigos e luta pelos seus ideais. E aqui mostra como é que funciona o movimento da boneca. Aqui embaixo tem mais dois outros personagens que também estavam à venda na loja. Jim Erso, Erso, não sei como é que fala, gente. E Sabine Ren. Fala aqui que elas também são disponíveis, vendidas separadamente. Essa boneca aqui, ela é do ano de 2016 e eu comprei ela no ano de 2022, depois de anos, né? Quando ela entrou na promoção. Então é bem o que isso, né? Ainda assim não foi barato, né? R$90, mas eu queria muito essa roupa desde que eu ia ver essa boneca. Então, pra mim, acabou valendo a pena por isso. E claro que eu ia trazer pra vocês o review, né? Não ia deixar de ter. Bom, gente, ela vem na caixa presa aqui com essa bandejinha de plástico, né? Que, enfim, só eu tô mostrando a vocês mesmo como veio. E aqui ela aqui é tirada. Aqui, a mochila dela. E fica basicamente isso. E ela vem com um aqui, né? Por fora da boneca a gente tem esses dois acessórios. Que é essa mochila e a vara que ela usa pra fazer o movimento lá de luta. Tá? Que eu vou mostrar pra vocês em um segundo. Antes disso, eu vou só comparar pra vocês verem o tamanho dela em relação a uma Barbie. Pra quem tiver essa dúvida. Então, como dá pra ver aqui, né? Elas são de tamanhos bem diferentes. Porém, as proporções ainda dão meio que certo, né? Pra algumas coisas e foi por isso que eu quis comprar ainda assim. Bom, vou mostrar pra vocês agora os acessórios da Ray. Vamos lá falar deles, né? Ela vem com essa mochila aqui. De plástico. O plástico é bem maleável. Tá? E tem vários detalhes pintados. Na parte de trás tem isso aqui. Tem as alças que você dá pra colocar na boneca. E isso dá com certeza uma super vida na peça, né? Uma coisa que eu descobri é que dá pra abrir ela aqui. Embora você possa guardar coisas dentro também. Tipo, ela é toda de plástico. Mas tem essa funçãozinha também aí escondida nela. Adorei os detalhes pintados. Com certeza é algo legal pra fazer fotos de boneca como explorador ou algo do tipo. Aqui é a vara que a boneca utiliza pra fazer os movimentos. Ela tem detalhes pintados como faixas em branco aqui. E tem essa alça aqui que ela pendura na boneca. E ela também é removível, essa alça aqui, ó. Você pode tirar ela. Tem nesses pininhos aqui. E, enfim, usar sem também. Que é o que a gente vai usar pra fazer o movimento da boneca, né? Tirar essa alça. Vamos lá mostrar ela. Ela vem com esse sapato, né? Que é uma bota. Que é meio utilitária. Então, pra ela se proteger, eu creio que, né? Dos perigos ou algo assim, pra lutar. Os detalhes do molde são muito bonitos. Porém, não tem nada pintado. Ela abre atrás e ela é fácil de ser removida. O pé da boneca é bem grande. E ele não serve pras barbs, tá, gente? Tipo o sapato, assim. Ela é uma bota bem grandona. A boneca, ela faz movimentos. Então, parte da roupa dela é moldada. A gente sabe que daria pra fazer algo mais legal com roupa de verdade, né? Mas a Hasbro sempre faz coisas com economia. E não é nada também tão refinado. É tão interessante. Eu acho que pra o valor cheio que ela cobrava, assim, seria... Eu ficaria bem chateado em ter uma boneca com a roupa toda moldada por baixo, né? Eu preferia que ela não tivesse movimento e tivesse uma boa roupa do que isso. Mas eu entendo que, né? Isso aqui é menos o intuito de ser uma fashion doll. E mais o intuito de ser realmente uma boneca de ação, do desenho, né? Representando algo do tipo. Então, eu também não vou dizer pra vocês, ah, sabe? Tipo, tinha que ser assim, né? Mas, com certeza, daria pra fazer algo melhor que isso, sem dúvida. Ainda mais pelo preço que foi cobrado. A boneca tem, como vocês estão vendo aqui em cima, tem essa bolsa aqui com uma pochete, com cinto. Uma pulseira aqui que parece de couro. Sem nenhum detalhe pintado também. Aqui, né, nessa bolsa, a bolsa é pintada, porém não tem nenhum detalhe pintado nela, dos acessórios que tem. E essa parte, ela é removível, essa bolsa. Olhem só. Vou tirar ela aqui. Bem fácil de retirar também. Certo. E ela vem com essa blusa que eu acho super linda. Essa blusinha, ela, tipo, tem um tecido todo sem acabamento, pra ele ficar, assim, desfiando, pra parecer uma coisa meio rasgada, uma estética bem destroyed, Mad Max, sabe? Uma coisa, assim, meio apocalíptica, eu acho super legal. Bom, essa é a vibe que tá me passando, né? Uma coisa que eu fiz aqui, porque quando eu fui fazer as fotos que eu falei pra vocês antes, né, no vídeo, eu decidi cortar essa parte aqui, que ela era junta aqui, em uma, era uma, como se fosse uma alça aqui, vocês tão vendo, assim, desse jeito? E aí eu separei em duas, porque esse lado aqui, ele já vem separado. E aí eu preferi deixar os dois lados separadinhos, em vez de um lado fechado e um lado aberto. Então, esse lado, ele vem fechado, tá? Eu só passei uma tesourinha e cortei. E ela tem aqui na cintura costurada, é uma alça de silicone, tá vendo aqui na cintura dela? Que fecha a peça na parte de trás, com o velcro aqui, ó. É um velcrozinho. Tá? Então, é meio que uma faixa pra ficar quase invisível aqui na boneca, pra segurar a roupa dela no lugar. Eu achei que a peça, assim, tá bem folgada, muito solta, sabe? Fica saindo do lugar, ela fica indo pra lateral, então não achei muito legal, não. Mas eu gostei pra foto, né? Não gostei pra boneca. Ela vem com essas duas luvas de tecido, que eu certamente adorei. Elas imitam bandagens, aparentemente. Gostei também bastante, né? Podem servir como meias, polainas, podem servir como luvas pra outras bonecas. Então, eu amei, inclusive usei, né, nas fotos que eu fiz com esse look. Uma coisa também que eu percebi dela é que a saia dela é removível também. Por mais que ela seja de plástico, ou de borracha, né, enfim. Olha só. É removível, né? Mas é dura, não é de tecido, nem nada. E ela fica assim, sem ela. O corpo dela é todo dividido, como vocês estão vendo, né, com as articulações. Ó, essa calça é moldada, a blusa é moldada. Então, as articulações dela, ó. A perna, aqui no joelho, né. Ela não vai mais pra trás que isso, então é uma articulação bem limitada. Ela tem os braços articulados, tá? Aqui os pulsos articulados. As mãos da boneca são removíveis, facilmente removíveis. E elas vêm numa posição pra que ela segure a vara pra ela conseguir fazer um movimento de luta dela lá. Eu tô destrambalhando a boneca todinha aqui, meu Deus. Bom, deixa eu vestir ela de volta aqui pra mostrar pra vocês, né, de novo, a... Terminar de mostrar. Pronto, já dei uma ajeitadinha aqui nela de volta. É, já coloquei aqui a vara na mão dela e ela segura bem. E esse review só fica melhor. Então, é... Vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Não cai nem nada. Aqui o rostinho dela tem uma cabeça grande, né, que eu particularmente não gosto. Mas ela tem umas sardinhas bonitinhas, ela não tem rosto pixelado. É um adesivozinho decentemente feito. O penteado dele eu achei muito bonito e bem detalhado. Olhem só que legal. Ele tem três coques feitos aqui. E as mechas, elas são presas, né, tipo assim, são meio que, tipo... Dá pra ver aqui embaixo, ó, o cabelo dela. Com ligas. Então, assim, é o tipo de penteado que eu particularmente achei muito bonito. É... Tipo, me surpreendeu bem, assim, muito bem feitinho. Com as duas mechinhas aqui na frente, com um pouco de produto. Ele não é muito duro nem nada. Não é aquela coisa cheia de gel, nem, sabe? Dá pra ver que aquele é bem molinho. Mas, assim, é o tipo de penteado que a gente sabe que vai cair com o tempo. Porque as ligas, elas vão realmente, né, se estourar. E aí eu penso, será que eu vou conseguir refazer esse penteado? Provavelmente não. Até porque eu provavelmente nem vou ficar com a boneca. Eu vou pegar só os acessórios e vendê-la em algum lote. Ou doar pra alguém. Mas, é... Eu já mostro aí pra vocês, né? Vão estudando esse penteado. Quem quiser a boneca manter o penteado. Pra vocês conseguirem refazer depois esse bendito. Porque ele não é fácil. Bom, então vamos lá fazer o movimento de ação dela. Basicamente, você segura uma perna e puxa a outra pra que ela faça o movimento. Então, olhem só. Eu já percebi que, tipo, o movimento ele não é dos melhores. E eu já vi outros vídeos também. Quer dizer, vi outro vídeo de uma pessoa que também falava disso. Então, não é só comigo. Porque assim que eu abri, eu fiquei assim... Ué, cadê o movimento, né? Mas, enfim. Eu percebi que se fizer com mais força, assim, rápido, ela faz um movimento melhor. Olhem só. Talvez se fizer devagar, ó. Não faz quase nada. Mas se fizer mais rápido... Ó. Aqui. Ela faz melhor. Ainda assim, tipo, é uma coisa bem, tipo, qualquer coisa, sabe? Não é um tipo de... De figura, assim, que você diz... Nossa, que coisa legal. Vou comprar por causa disso, sabe? Porque ela faz movimentos de ação. Mas eu, particularmente, achei uma coisa bem fraca, assim. E não compraria essa boneca por conta desse movimento, não. É assim que tem dizendo na caixa. É assim que eu ouvi outra pessoa fazendo também. E eu fiquei, tipo, bom, deve ser isso. Enfim. Bom, e aqui tá ela com todos os seus equipamentos. Né? Com a mochila e tudo. Enfim, foi bem simples de colocar também. E eu gosto da estética de geral. Eu acho que é bem legal. Aparentemente lembra o desenho, né? Pelo que eu vi na caixa. Se alguém souber sobre, coloque aí nos comentários. Se ninguém souber, então estamos todos no desconhecimento. Mas enfim, gente. Eu acho, assim, que o valor dessa boneca era muito salgado. Inclusive, no outro review que eu vi, a pessoa falava sobre o valor dela. E a pessoa, inclusive, defendia. Como a maioria das pessoas fazem, né? Ficam defendendo as porcarias que as empresas fazem. Mas, assim, eu acho que é um valor muito caro. Tanto lá fora... Era caro pelo que eu tinha visto no vídeo. Como aqui no Brasil tava muito caro também. Como a maioria dos produtos da Hasbro são. Cobram demais e oferecem de menos. Hasbro e Mattel, né? Então, assim, eu só comprei realmente pela promoção e pelos acessórios. Que pra mim vai valer super a pena. E pra ter me desfazido da boneca, de alguma forma. Não me anima, no final das contas, a ter o produto. Porém, né? Valeu a experiência. E foi muito bom pegar, assim, numa boneca diferente. E, enfim, ter essa experiência com ela, sabe? A outra coisa, a cabeça dela é bem dura. Enfim. É isso, pessoal. Fiquem bem. Um abraço a todos. Um beijo. Siga-me nos Instagrams. Comentem aqui no vídeo. E logo, logo eu tô trazendo mais novidades pra vocês aqui no canal Victor D'Also. Um beijinho. Tchau, tchau. Coloca essa vara no seu rabo e vai ser vergonha.